Estão abertas até 31 de maio as inscrições para a segunda edição do curso Integração de Competências no Desempenho da Atividade Judiciária com Usuários Independentes de Drogas. O curso é gratuito, tem duração de três meses e é na modalidade à distância. São 30 mil vagas para juízes, promotores, defensores públicos, delegados e profissionais que atuam nos Juizados Especiais Criminais e nas Varas Criminais e da Infância e da Juventude.